Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando todas as permissões de funções de dentro do aplicativo Burger King no seu celular então se liga no vídeo até o final que agora eu vou estar mostrando essa configuração para você estar realizando no seu dispositivo bom, o que você vai estar fazendo aqui dentro do seu dispositivo para ativar essas funções? vai vir até as configurações do seu celular, após isso você vai vir até na opção de app dentro de app você aperta em ver todos os aplicativos, logo em seguida você vai estar procurando aqui dentro dos seus aplicativos em gerais pelo aplicativo em caso, para estar selecionando ele e estar procurando as opções de permissões então você aperta em Burger King, logo após isso você vem até em permissões e dentro de permissões vai aparecer todas as funções que são permitidas de dentro desse aplicativo então o que é que você vai fazer para estar ativando elas? vai selecionar cada uma delas, logo após isso você coloca permitir acesso seleciona a opção de câmera, coloca permitir durante o uso do app seleciona a opção de localização, coloca permitir durante o uso do app que se você colocar permitir o tempo todo vai consumir bateria do seu dispositivo logo após isso você vem até em telefone e coloca permitir durante o uso do app pronto, a partir desse momento você já ativou todas as funções de permissões aqui de dentro do aplicativo Burger King no seu celular então é uma configuração bem básica de você estar fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e se ainda não for inscrito se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e até a próxima família Jotecfone